Menina linda, aquele beijo Marcou em minha vida, eu te desejo Você sumiu e nunca mais apareceu, mas eu só penso naquilo que aconteceu Bateu saudade quando eu lembro de você, daquele abraço nunca vou te esquecer Será que vou ter outra chance outra vez, lembrar meus passos que eu quero te aquecer Lembra o Raquel, lembra a minha roça, tô na fazenda mas só penso em você Trazer de volta aquele cheiro, de seu perfume que me fez enlouquecer Lembra o Raquel, lembra a minha roça, tô na fazenda mas só penso em você Trazer de volta aquele cheiro, de seu perfume que me fez enlouquecer Apaixonando os corações de todo o Brasil, será o seu lagueiro da vida de contas composição Menina linda, aquele beijo Marcou em minha vida, eu te desejo Você sumiu e nunca mais apareceu, mas eu só penso naquilo que aconteceu Bateu saudade quando eu lembro de você, daquele abraço nunca vou te esquecer Será que vou ter outra chance outra vez, lembra meus passos que eu quero te aquecer Lembra o Raquel, lembra a minha roça, tô na fazenda mas só penso em você Trazer de volta aquele cheiro, de seu perfume que me fez enlouquecer Lembra o Raquel, lembra a minha roça, tô na fazenda mas só penso em você Trazer de volta aquele cheiro, de seu perfume que me fez enlouquecer Trazer de volta aquele cheiro, de seu perfume que me fez enlouquecer Deixei minha marca no seu travesseiro, deixei o cheiro de amor no ar Na sua cama marca do Raquel, deixei dinheiro pra você gastar Vai no salão e arrumo o cabelo, enquanto eu rodo pelo mundo inteiro Hoje tem festa, é show do Raquel, só liga o paredão quando você chegar Lá na fazenda onde tem piseiro, tem um terreiro pra gente dançar Vai ter cachaça pra gente dançar, vai ter cachaça pra os pireteiros e o Raquel pra você pegar Deixei minha marca no seu travesseiro, deixei o cheiro de amor no ar Na sua cama marca do Raquel, deixei dinheiro pra você gastar Vai no salão e arrumo o cabelo, enquanto eu rodo pelo mundo inteiro Hoje tem festa, é show do Raquel, só liga o paredão quando você chegar Lá na fazenda onde tem piseiro, tem um terreiro pra gente dançar Vai ter cachaça pra os pireteiros e o Raquel pra você pegar Lá na fazenda onde tem piseiro, tem um terreiro pra gente dançar Vai ter cachaça pra os pireteiros e o Raquel pra você pegar Vai ter cachaça pra os pireteiros e o Raquel pra você pegar Eita, sucessão estourada de vaquejada, vem com ela ser o Raquel da pisadinha Raquel fingindo o nome da canção Cavalariado e o laço já tá na mão Loura, perneira e chicota pra botar os pôs no chão Na fazenda tem morena, todo dia no colchão Com o corpo desenhado, modelo de violão E eu me sento alucinado, só vivo apaixonado por mulher do cabelão Se tiver loura bonita não tenha ciúme não Eu compro com meu dever, as minhas obrigações Tomo uma cachaça boa e tiro o coxo com limão A mulher até ao redor do mato do sertão Não sou vaqueiro fingido e não mudo o meu sentido com o título de campeão Não sou vaqueiro fingido e não mudo o meu sentido com o título de campeão Cavalariado e o laço já tá na mão Loura, perneira e chicota pra botar os pôs no chão Na fazenda tem morena, todo dia no colchão Com o corpo desenhado, modelo de violão E eu me sento alucinado, só vivo apaixonado por mulher do cabelão Mas se tiver loura bonita não tenha ciúme não Eu compro com meu dever, as minhas obrigações Tomo uma cachaça boa e tiro o coxo com limão A mulher até ao redor do mato do sertão Não sou vaqueiro fingido e não mudo o meu sentido com o título de campeão Não sou vaqueiro fingido e não mudo o meu sentido com o título de campeão Oh, 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 ei Oi Eita A queirada boa, menina Aloupe, essa moçada das pegs de boi Noque, dispara É, velho Para meu parceiro, tá noFizero, hein Deixei a vida de solteiro Pra viver a dois A de raparigueira eu deixei pra depois E o meu defeito foi te amar demais Lidei de tudo E por um segundo eu dei meu coração E tu me pagasse com a traição A dor da paixão hoje dói demais E quando me deixou Levou meu cachorro e o violão Levou a metade do meu coração E a outra metade ainda machucou Fazer amor Com outra pessoa eu já tentei de tudo Mas fiz um amor cego, surto e quase imundo Só com a metade do que me restou Deixei a vida de solteiro Pra viver a dois A de raparigueira eu deixei pra depois E o meu defeito foi te amar demais Lidei de tudo E por um segundo eu dei meu coração E tu me pagasse com a traição A dor da paixão hoje dói demais E quando me deixou E quando me deixou Levou meu cachorro e o violão Levou a metade do meu coração E a outra metade ainda machucou Fazer amor Com outra pessoa eu já tentei de tudo Mas fiz um amor cego, surto e quase imundo Só com a metade do que me restou Eita, sucessão Seu Nelcio Vaguinho da Pizzadinha Fazendo que eu sou apaixonado Pra galera de todo o Brasil, hein? Terceba a droga dos corações Bora, manda adesivo, essa é estourar todo o Brasil, hein? Eita, sucessão de vaga e rada Vem com o Léo Silva, vaga e da pisadinha Manda um boi, aramoteiro, menino Era novinha, não sabia o que queria O meu amor nunca me correspondia E eu ligava, fingia que me amava Mentia tanto, pensava que me enganava E eu ligava, fingia que me amava Mentia tanto, pensava que me enganava Aí se arrependeu porque perdeu seu amor Liberei meu coração e você não deu valor Agora eu tô em outra, já é tarde demais Procura outro trouxa que o vaque não volta atrás Agora eu tô em outra, já é tarde demais Procura outro trouxa que o vaque não volta atrás A vaqueirinha chorou, a vaqueirinha chorou Quando percebeu que perdeu seu amor A vaqueirinha chorou, a vaqueirinha chorou Não deu valor, o vaqueiro é sedutor A vaqueirinha chorou, a vaqueirinha chorou Quando percebeu que perdeu seu amor A vaqueirinha chorou, a vaqueirinha chorou Não deu valor, o vaqueiro é sedutor Era novinha, não sabia o que queria O meu amor nunca me correspondia E eu ligava, fingia que me amava Mentia tanto, pensava que me enganava E eu ligava, fingia que me amava Mentia tanto, pensava que me enganava Aí se arrependeu porque perdeu seu amor Liberei meu coração e você não deu valor Agora eu tô em outra reta, é tarde demais Procura outro trouxa que o vaque não volta atrás Agora eu tô em outra reta, é tarde demais Procura outro trouxa que o vaque não volta atrás A vaqueirinha chorou, a vaqueirinha chorou Quando percebeu que perdeu seu amor A vaqueirinha chorou, a vaqueirinha chorou Não deu valor, o vaqueiro é sedutor A vaqueirinha chorou, a vaqueirinha chorou Quando percebeu que perdeu seu amor A vaqueirinha chorou, a vaqueirinha chorou Não deu valor, o vaqueiro é sedutor Isso era o Silvá que tá pisadinho Cantor e compositor pra todo o Brasil Bora minha moçada do Tik Tok, do Kawai Instagram, Facebook, todas as redes sociais Logo o piseiro do vaqueiro, aquela não tá se pega de boa Falouzão pra vaqueirama de todo o Brasil, hein Vem com o Léo Silva, o vaqueiro da pisadinha Ao vivo, falou pra meu compositor, Grelo Lavei meu rosto, pazado, sagrado da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão outro dia Deus abençoe nós e a nossa correria Levantei da cama, já tomei meu café Dei beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa, não precisa de muito Pra ser feliz, não Só preciso um dia o dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e o modista da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso um dia o dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças e o modista da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé Com harbor o rosto ouro do brinquedo da pia E o больше do brinquedo da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus abençoe nós e a nossa correria Eu levantei cedinho, já tomei meu café Devei nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa, não precisa de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o modos da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o modos da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Vem com o Léo Silva, o vaquê da pisadinha O nome dele é Léo Silva Vem com o Léo Silva, o vaquê da pisadinha Pra galera de todo o Brasil Eu sou do interior, o raqueiro cedo do mundo Quando passo na morena, jogo o laço do amor Na fazenda, junto o gado e pendo logo no currão E a morena, exibindo, vem lá, jogando o chão Churrasco tá na brasa e nós aqui fazendo amor O vaqueiro já ganhou o título do interior Garçom traz a cachaça pra carrega o motor Que é pra ela não pensar que o vaqueiro já cansou Churrasco tá na brasa e nós aqui fazendo amor O vaqueiro já ganhou o título do interior Garçom traz a cachaça pra carrega o motor Que é pra ela não pensar que o vaqueiro já cansou Eu sou do interior, o vaqueiro sedutor Quando passo na morena eu jogo o laço do amor A fazenda junta o gado e prendo logo no burrão E a morena exibida vem logo jogando o chão Churrasco que tá na Brasília já que fazendo amor O vaqueiro já ganhou o título do interior Garçom traz a cachaça pra carrega o motor É pra ela não pensar que o vaqueiro já ganhou Churrasco que tá na Brasília já que fazendo amor O vaqueiro já ganhou o título do interior Garçom traz a cachaça pra carrega o motor É pra ela não pensar que o vaqueiro já ganhou O vaqueiro já ganhou o motor O vaqueiro já ganhou o motor Amanheceu E eu sozinho aqui no bar Saudade da Morena Ora a razão doeu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo é que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo é que você Não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Falei pra seu pai pra casar com você Ele falou, sou aceitável vaqueiro Vem amor, vem do seu vaqueiro Que é pra gente fazer longe o dia inteiro Amor, vem do seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem amor, vem do seu vaqueiro Que é pra gente fazer longe o dia inteiro Amor, vem do seu vaqueiro E é pra gente fazer Amanheceu E eu sozinho aqui no bar Saudade da Morena Ora a razão doeu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo é que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo é que você Não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Falei pra seu pai pra casar com você Ele falou, sou aceitável vaqueiro Vem amor, vem do seu vaqueiro Que é pra gente fazer longe o dia inteiro Amor, vem do seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem amor, vem do seu vaqueiro Que é pra gente fazer longe o dia inteiro Amor, vem do seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem com Léo Silva O Raquel da Pesadinha falando de amor Mais uma composição do Raquel Bateu saudade de você, meu ex-amor Vem a cura essa dor E o vasinho que deixou No nosso quarto, seu cheiro não cobertou Parece que quem entranhou Foi embora e não levou Liga lá em casa, quando tiver com saudade Já lhe dei meu WhatsApp Manda menos uma mensagem Não tô magoado Ao contrário, eu sinto sua falta Vem a cura, a ressaca E o vasinho que deixou Liga lá em casa, quando tiver com saudade Já lhe dei meu WhatsApp Manda menos uma mensagem Não tô magoado Ao contrário, eu sinto sua falta Vem a cura essa E o vasinho que deixou Manda menos uma mensagem Léo Silva O Raquel da Pesadinha Manda menos uma mensagem Bateu saudade de você, meu ex-amor Vem a cura essa dor E o vasinho que deixou No nosso quarto, seu cheiro não cobertou Parece que quem entranhou Foi embora e não levou Liga lá em casa, quando tiver com saudade Já lhe dei meu WhatsApp Manda menos uma mensagem Não tô magoado Não tô magoado Ao contrário, eu sinto sua falta Vem a cura, a ressaca E o vasinho que deixou Liga lá em casa, quando tiver com saudade Já lhe dei meu WhatsApp Manda menos uma mensagem Não tô magoado Ao contrário, eu sinto sua falta Vem a cura, a ressaca E o vasinho que deixou Falando de amor É o seu arquivo apigador Eita, sucesso Abra a porteira e manda o cara Aquele é o Silva aqui da Pintadinha Vai trabalhando, menino Eu cheguei chegando A nossa etânia, abafando Tô bozinho, tô nos planos Pois comigo é desse jeito Se quiser beijar na boca Pode vir que eu tô solteiro Oi, eu saio de casa Pra cair no desmanteiro Vem com o vaqueiro Vem com o vaqueiro Vem quente que eu tô barbento Meio uísque, caranguejo Vem com o vaqueiro Vem com o vaqueiro Oi, aqui tem maquiado Vem desçar esse piseiro Vem com o vaqueiro Vem com o vaqueiro Vem quente que eu tô barbento Meio uísque, caranguejo Vem com o vaqueiro Vem com o vaqueiro Oi, aqui tem maquiado Vem desçar esse piseiro Eu cheguei chegando, sentando e abafando Tô vozinho, tô nos planos, pois comigo é desse jeito Se quiser beijar na boca, pode vir que eu tô solteiro Hoje eu saí de casa pra cair no desmateiro Vem com o raqueiro, vem com o raqueiro Vem quente que eu tô valendo, vem o uísque e caranguejo Vem com o raqueiro, vem com o raqueiro Oi, aqui tem maquiado, vem dançar esse piseiro Vem com o raqueiro, vem com o raqueiro Vem quente que eu tô valendo, vem o uísque e caranguejo Vem com o raqueiro, vem com o raqueiro Oi, aqui tem maquiado, vem dançar esse piseiro Eita, sucessão de vaqueada, dos vaqueiros de todo o Brasil, hein? Eita, sucessão de vaqueiros de todo o Brasil 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 A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela quis foi eu Ela quis e foi show Ela quis e foi show Ela quis e foi show A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela quis e foi eu Ela quis e foi show O vaqueiro não tá sozinho O vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra caminhota Pra seu caminhão O vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra caminhota Pra seu caminhão Mas ela quis e foi show Ela quis e foi show Pra curtir gão Raqueira e doida, rapazeira, amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Curtir com raqueira e doida, rapazeira, amor Esse é o seu raque da pisadeira Os explorados de todo prazer Ela quis e foi show, tanta canção O nome da canção é Vaqueiro Vai Doce Compositor Nelson Silva, que é da pisadeira Chama no sucesso É original, hein Sou Vaqueiro Vai Doce Eu sou Vaqueiro Sonhador E quando eu sonho com a morena Que foi o meu primeiro amor Eu sou Vaqueiro Vai Doce Eu sou Vaqueiro Sonhador A garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor, vem comigo Ô meu patrão, seu cavalo Está de peito rasgado Enquanto correr no mato Eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque o boi se soltou E quando abriu a porteira no mato Ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi o meu primeiro amor Eu falei com o barzeteiro Pra casar com o pilha dele Ele disse a minha filha Eu só casar com o engenheiro Eu não criei você nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei você nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu dei sorrindo já Sou Vaqueiro Sou matou porque não pude estudar Pois o senhor não deixou Mas sua pilha eu vou levar E o senhor não deixou Mas sua pilha eu vou levar Eita associação que estou no Brasil Eu sou vaqueiro Raidoso Eu sou vaqueiro Sonhador Quando eu sonho com a morena Que foi o meu primeiro amor Eu sou vaqueiro Raidoso Eu sou vaqueiro Sonhador Quando eu sonho com a morena Que foi o meu primeiro amor O meu patrão, seu cavalo, está de peito rasgado Tentando correr no mar, que eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo O cavalo só sorriu porque o boi se soltou E quando abriu a porteira do mato, ele entrou E na garupa do cavalo, eu vou levando o meu amor E na garupa do cavalo, eu vou levando o meu grande amor Eu falei com o fazendeiro pra casar com o filho dele Ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu dei sorrindo já Sou raqueiro e só matou porque eu não pude estudar Pois o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar E pois o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar O fazendeiro não queria dar A filha dele pra casar com o raqueiro Mas o raqueiro carregou de jeito demais Esse era o seu raqueiro apesadinho Já são estourados em todo o Brasil do raqueiro Mas sua filha eu vou levar